O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora conosco as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A Pró-Reitoria de Administração está fazendo uma pesquisa de satisfação sobre os restaurantes universitários da UFPR. As respostas serão recebidas em plataforma online até o final deste mês pelo site que aparece na tela. As perguntas abordam temas como ambiente, higiene, atendimento e cardápio dos restaurantes universitários. Os participantes devem se identificar a partir do número de CPF e data de nascimento. Os estrangeiros podem informar o passaporte. O sistema permite responder a pesquisa apenas uma vez, sem possibilidade de novo acesso depois de completar o questionário e a participação é anônima. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, atua no desenvolvimento e integração das ações de extensão, cultura, políticas sociais e divulgação de produção intelectual e científica na UFPR. Vamos ver agora dois editais da PROEC que pretendem impulsionar os projetos de extensão da Universidade. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, lançou dois editais para fortalecer as ações de extensão no ano de 2019. A ideia é dialogar com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas no Brasil. Essa proposta dos editais de fomento é uma iniciativa da Reitoria, junto com a PROEC, mesmo em tempos de crise, de pensar na possibilidade de garantir recursos extras aos projetos de extensão. Os projetos de extensão necessitam de recursos para garantia da presença dos alunos em atividades extensionistas, de grupos parceiros, de produtos de extensão. É nesse sentido que esses editais vêm fortalecer as ações extensionistas já desenvolvidas pelos nossos docentes e técnicos administrativos. Para isso, a PROEC pensou em duas propostas de editais com diferentes finalidades. O primeiro edital é voltado para ações estratégicas. O edital de ações estratégicas tem uma origem, uma experiência fantástica que nós tivemos junto a um edital do MIC, que foi o Mais Cultura. Nesse edital foi selecionado um território único, o litoral, e junto às comunidades tradicionais do litoral. O que nós verificamos? Que todos os professores, docentes e técnicos administrativos que trabalhavam com o litoral conseguiram uma ação conjunta, tendo intercâmbio de experiências. Para exemplificar, uma proposta de turismo comunitário desenvolvida para Guaratuba foi ampliada para todo o litoral, atingindo até Guaraqueçaba. Assim, o edital de ações estratégicas pretende fortalecer essa ação conjunta entre os projetos extensionistas. O segundo edital é um edital de fluxo contínuo, que vai ter duas entradas, agora em abril e uma outra em junho. E esse é mais voltado às ações que já estão planejadas por programas e projetos de extensão, que são, na verdade, principalmente focando a possibilidade de parceria, de possibilitar a participação dos grupos parceiros, a participação dos nossos estudantes e a elaboração de produtos acadêmicos. Porque, às vezes, produtos acadêmicos são muito caros, como produção de cartilhas, produção de livros, produção de vídeos. E, pensando nisso, a gente quer empoderar os nossos programas e projetos na difusão das ações extensionistas por meio desses produtos acadêmicos. As inscrições para o edital de articulações de ações estratégicas vão até 26 de abril e irão contemplar até quatro projetos com o valor de R$ 45 mil para cada um. Já o edital de fortalecimento das ações contínuas de extensão de programas e projetos irá investir um total de R$ 264 mil, distribuídos em até R$ 10 mil por proposta. As inscrições foram realizadas até o dia 7 de abril e o resultado será divulgado amanhã no site proec.ufpr.br. E, depois de uma segunda-feira de sol e calor, algumas chuvas atingiram o centro-sul no Paraná durante a madrugada. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo em todo o estado. Música Uma grande área de instabilidade vinda da Argentina está avançando sobre o Paraná, aumentando a possibilidade de chuvas. Mesmo assim, as temperaturas permanecem elevadas. A máxima chega a 31 graus em Palatina e Jandaia do Sul. A partir de quarta, o sol volta a brilhar no oeste do estado, mas algumas nuvens permanecem entre Curitiba e o litoral. Matinhos tem mínima de 20 e máxima de 26 graus. E para quinta-feira não teremos grandes mudanças. O sol continua em quase todo o estado, com pouca nebulosidade na região de Curitiba. Os termômetros ficam entre 16 e 24 graus na capital. E a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, divulgou a lista de alunos contemplados no edital do programa de apoio a estudantes que precisam de auxílio financeiro para se manter no curso. O Programa de Benefícios Econômicos para Manutenção aos Estudantes de Graduação e Ensino Profissionalizante, o PROBEM, é o principal programa de assistência estudantil da UFPR e abrange os auxílios permanência, refeição, moradia e creche, atendendo em torno de 13% dos alunos da universidade. Os selecionados que tiveram aulas no primeiro semestre e querem receber auxílio no mês de maio, têm até esta quinta-feira, dia 18, para assinar o termo de compromisso que prevê contrapartidas, como a prestação periódica de contas. Para os alunos que ingressaram no primeiro semestre, o prazo máximo para entregar o termo assinado é o dia 10 de maio. E para os estudantes que começam as aulas no segundo semestre, os termos de compromisso devem ser entregues no início de agosto. Os alunos devem comparecer às reuniões de orientação em datas e horários ainda a serem definidos. Os estudantes que não completarem essa etapa serão considerados desistentes e terão a inscrição cancelada. As listas com os nomes dos alunos contemplados e com os estudantes que ficaram na lista de espera podem ser consultados no site que aparece logo abaixo na sua tela. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!